Ô, Mônica, deixa eu fazer uma perguntinha pra você. Você que sempre apura informações exclusivas, traz furos que ninguém tem. Quando a gente fala de pesquisa, ninguém consegue antecipar números, né? Não, não. Os caras seguram mesmo, né? São Paulo, né? Hoje até fui convocada pra fazer lá uma live de comentar pesquisa depois, né? Só vão me dar os números depois. Mas você tenta, pelo menos? Vai, me passa aí, só o número dos dois primeiros. Os caras não soltam mesmo? Não soltam, né? Não soltam. Ainda mais pra mim, né, Megali? Com a boca aberta. Mas eu quero fazer uma observação sobre o Datafolha, Megali. Eu acho que essa pesquisa tem uma relevância hoje, por quê? A coleta dos números dessa pesquisa foi feita entre os dias 16 e 18 de agosto. Então, anteontem, ontem e hoje, né? Hoje termina a coleta de números, a entrevista com as pessoas na rua, em pontos de fluxo. E as outras pesquisas que saíram, né? Por exemplo, a pesquisa FSB, que a gente deu aqui, você deu aqui na segunda-feira. A coleta foi feita a partir do dia 12, de 12 a 14. A da Quest foi feita a partir do dia 12 também, 12 a 15. Você vê que agora, talvez, talvez a gente tenha uma percepção melhor do impacto de, por exemplo, pagamento de Auxílio Brasil Turbinado e do pagamento de benefícios a caminhoneiros. Então, por exemplo, os benefícios, o Auxílio Brasil Turbinado, ele começou a ser pago no dia 9, né? Nem todo mundo foi lá pegar. E esse dinheiro que ria a economia, ele demora para circular um pouco, né? Ele vai aos poucos. A gente já disse aqui, a pessoa vai pagando uma dívida, vai fazendo compra no mercado, vai fazendo compra nas lojas. Então, esse dinheiro começa a circular e começa a ter um impacto num número maior, além daquele beneficiado diretamente. O Auxílio Caminhoneiro começou a ser pago na quarta-feira, né? Dia 10. Então, a coleta dos números foi dia 12 dessas outras pesquisas, muito em cima. O Datafolha, dia 16, quer dizer, você vai ter um intervalo maior. Se teve alguma mexida, ainda que lenta, o Datafolha vai captar. Ou não, se não teve nenhuma mexida, vai mostrar uma estabilidade. Então, a expectativa sobre essa pesquisa de hoje, ela é muito grande, porque embora sejam pesquisas feitas na mesma semana, o intervalo dos dias é maior. Aí, quem não entende muito de pesquisa vai falar, ah, tá vendo, tá diferente. Não, é porque, de fato, os fatos e acontecimentos vão mexendo com o morto eleitorado. E, às vezes, cinco dias aí de diferença podem revelar um movimento que outras pesquisas não pegaram. Vamos ver o que essa pesquisa do Datafolha revela. Se teve alguma mexida no eleitorado nessa semana aqui, agora que a gente está se aproximando do final da semana, ou se a estabilidade segue, como mostraram as outras duas sondagens, né, NHL divulgadas nessa semana. Muito bem.